Mateus 6, versículos 22 e 23 diz assim Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são Pai, eu quero adorar o Senhor mais uma vez, obrigado pela Tua presença Obrigado pelo Senhor no nosso meio O Senhor é tudo o que nós precisamos E eu peço, Pai, que o Senhor fique à vontade aqui mais uma vez Que encontre aqui o nosso coração como uma terra fértil E que fale a nós, fale profundamente a nós, Pai, em nome de Jesus Meus irmãos, então o tema da mensagem, todo mundo já sabe Se os seus olhos forem bons Eu trouxe algumas curiosidades aqui sobre a visão Que eu achei bastante interessante Vocês sabiam que os nossos olhos, eles... Eu vou ficar com o papel na mão aqui Porque esse aqui é muito baixo Pra mim, fica pra ler Vocês sabiam que os nossos olhos, eles se movimentam mais de 100 mil vezes por dia? Quem sabia disso aí? Os nossos olhos, eles se movimentam mais de 100 mil vezes por dia Você sabia também que é impossível a pessoa espirrar de olhos abertos? Alguém quer tentar aí? Você já tentou? É impossível que a pessoa consiga espirrar de olhos abertos Alguém duvida? Todos os bebês nascem daltônicos Ou seja, eles não tem capacidade de distinguir cores Eu não sabia disso, vocês sabiam? Todos os bebês nascem daltônicos Um em cada 12 homens São daltônicos Quando nós vemos alguém pela primeira vez A troca de olhares É ideal Dura cerca de 4 segundos E esse tempo, ele é suficiente Pra pessoa perceber Qual a cor dos olhos de quem ela tá vendo 4 segundos Você percebe quando você troca olhares As pessoas cegas Conseguem enxergar nos seus sonhos Olha que legal Eu não sabia disso As pessoas cegas Conseguem enxergar nos seus sonhos Desde que elas não tenham nascido Nessa condição Ou seja A pessoa que não nasceu cega Consegue enxergar nos sonhos É... vamos ver aqui Perdi aqui Você sabia que pelo menos metade dos 40 milhões de cegos que existem no mundo Poderiam ter salvado a sua visão Se conhecessem as doenças, sintomas e situações Que poderiam os levar à cegueira Se eles conhecessem o que poderia os levar à cegueira Eles poderiam ter recuperado a visão Os piratas usavam o tapa-olhos Pra ajustar a visão entre a luz do lado de fora do navio E a escuridão do lado de dentro As vezes a gente acha que o pirata coloca aquilo ali só pra... É uma fantasia, né? Não, mas... É... Eles falam que é pra ajustar a luz de fora e de dentro 85% dos nossos relacionamentos com o ambiente É através da nossa visão Ao nascer A criança enxerga pouco E somente aos 5 anos de idade É que atinge uma visão completa Então uma criança não enxerga como um adulto É... Em condições físicas normais O olho humano pode distinguir quase 10 mil cores diferentes Legal, né? Vocês sabiam disso aqui? Quem sabia de tudo? Levanta a mão ou não A gente sabe pouco sobre algo tão importante sobre nós Mas há quem diga que os olhos são a maior porta de entrada do coração e da mente Há quem diga que os olhos são aquilo que é a maior porta de entrada pra nós Pra dentro de nós Quando o texto diz que os olhos são a candeia do corpo Na verdade o que eu entendo aqui A visão que eu quero trazer pra vocês É que ele não está se referindo não apenas ao olho em si Mas há ao olhar Ele está se referindo aqui a maneira como nós enxergamos Como nós enxergamos as coisas à nossa volta Como nós enxergamos a vida Como nós enxergamos as pessoas Como nós enxergamos as situações Como nós enxergamos os problemas As oportunidades As bênçãos E as dificuldades que acometem as nossas vidas Todo mundo aqui está envolvido com tudo isso Seja criança Seja jovem Seja adolescente Seja homem Seja mulher Seja adulto Todo mundo aqui está envolvido com tudo isso Com coisas à cerca Com problemas Com situações Com oportunidades Com desafios Com coisas boas Com coisas ruins E a palavra de Deus está falando que A visão aqui está relacionada A maneira como você enxerga tudo isso Como você enxerga tudo isso Eu não sei se vocês sabem Mas existe uma função Nas máquinas de fotografar Que se chama Enquadramento fotográfico Quem tira foto aqui? Dani? Mais alguém? Fotógrafo? Então existe o Enquadramento fotográfico Pra em casa O pessoal Quando tira foto Eles deixam-se em cabeça Ou seja Eles não sabem O que é Enquadramento fotográfico E fala que eu sou chato ainda Pra tirar foto O Davi Pega um pouquinho de água Pra mim Em suma O enquadramento É a forma como Se enquadra uma fotografia É a forma Como você vai Capturar a imagem Que você quer tirar a foto É a forma que você vai fazer Com que a foto saia E quando a Bíblia diz Que Assustei Que agora vai dar Véu É flecha Chegou rápido Eu só não posso fazer bagunça Com isso aqui Então quando a Bíblia diz Que os olhos São a candeia do corpo É que a sua maneira De enxergar Os seus olhos Eles fazem O enquadramento Perfeito E exato Daquilo que você quer Que faça parte Da sua vida Os seus olhos Meu irmão Tá fazendo O enquadramento Perfeito E exato Daquilo que você quer Que faça parte Da sua vida Daquilo que você quer Que faça parte Daquilo que você quer Que faça parte Da sua mente Dos seus pensamentos Do seu coração Daquilo que você quer Que faça parte Dos seus sentimentos Principalmente A forma Com que nós Vemos as coisas As pessoas Influenciam Os nossos sentimentos A Bíblia Tá dizendo Que ela influencia Todo o nosso corpo E aí eu já Faço uma pergunta Pra vocês Muita leite Muita sua mente